No vídeo de hoje eu falei da nova série da técnica, a série Camon16 irei falar concretamente do Camon16 Pro Será que esse smartphone é bom? Vale a pena não comprar? Não deixe ficar aí, esse vídeo até o fim, pois farei o review completo do Camon16 Pro Olá meus amigos, que sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal AC Technology Eu chamo Adolfo Sangara, o criador de um canal AC Technology No vídeo de hoje vamos a mais um review, vamos fazer review Dessa nova série da técnica, que é uma marca muito popular aqui no meu país, que é Moçambique Para quem está no Brasil até que não está um popular assim Mas se estás aqui, meus amigos, quer saber se essa nova série ou o Camon16 Pro Que o chefão da Camon é bom smartphone ou não, nesse vídeo eu vou responder tudo isso Então se você gostaste do tema do vídeo, meu amigo, não perca tempo Clica no like e não esqueça de inscrever se tiveram as notificações Pois nesse canal, semana por semana você vai ter vídeos de tecnologia e você vai gostar Então meu amigo, você está a perder, não está inscrito nesse canal Então agora já podemos ir ao review desse bichinho Onde eu vou falar tudo sobre ele, deve ficar até no fim Pois eu vou dar a minha opinião final Se vale a pena ou não comprar esse smartphone Então, let's go para o review Agora farei o review completo do Camon16 Pro E vamos conhecer bem esse smartphone até aqui comigo E para começar vamos falar de design de dimensões O Camon16 Pro pesa 207 gramas Portanto, o smartphone é até que meio pesadinho E tem uma espessura de 9.2 milímetros Então se você não gosta de smartphones grossos, espessos Não vai gostar do Camon16 Pro Pox, um smartphone Para mim não acho tão pesado Acho que porque eu uso um iPhone pesado Então ele não é tão pesado assim E agora vamos fazer um apanhado geral dele Então começando da parte de frente Ele tem aqui esse formato de câmera, esse formato de pila Na parte frontal tem bordas bem mínimas E tem um pouquinho de queixo aqui nessa parte Indo para o lado direito tem um botão de aumentar o volume O volume e o botão power dele Indo para baixo você vai encontrar Quando falando de smartphone A entrada que é Type-C Pela primeira vez a Tecno implementou a entrada Type-C Então esse smartphone suporte a cartão bem durável Mas vamos falar mais adiante Tem aqui a entrada P2 para fontes Então é bom para quem usa fontes E temos o microfone de smartphone aqui Indo para o lado esquerdo do smartphone Vamos encontrar a gavetinha para emoção dos cartões E agora podemos ir para a parte de trás Onde vemos esse módulo de câmeras bem brutal Bem grandinho Com quatro câmeras do seu flash LED E o botão de impressão digitais E tem essa escrita Tecno Cam E essa parte de trás é uma parte feita de plástico Que deixa muito adidada Mas tem aqui um smartphone mesmo bem estiloso Uma cor muito boa É um preto meio fosco E deixa o smartphone realmente muito top Então quando é design Um smartphone como pode ver Bem grande Mas vamos falar de tela depois Com esse design Com poucas bordas Tenda infinita Mas top Então deixa nos comentários Gostaste desse design Preferes smartphones com tela infinita Assim O modo de câmera está bom Deixa nos comentários O que achaste Do design desse smartphone As câmeras te assustam aqui ou não para ti Vamos ver nos comentários E agora quanto a tela desse bichinho Então eu vou virar ele aqui Colocar ele na horizontal Esse smartphone tem uma tela de 6.8 polegadas Uma tela bem enorme Então se quiseres consumir mídia Jogos O smartphone é bem ideal Para ti Poxa o smartphone é muito bom Mas tem uma mão pequena Então pode até sentir um desconforto Uma pegada Para alcançar alguns Itens em cima Embora ele também tenha Alguns modos que facilitam isso Ele tem uma tela HD Plus E é uma tela IPS LCD Mas senhores Essa tela aqui Olhando assim As cores são mesmo muito boas Vendo esse wallpaper São cores bem saturadas Bem vivas E tem um brilho muito top Então quando dá brilho Não vai ter problemas Com a tela desse smartphone É uma tela OLED Os pretos são bem pretos Mas é uma tela satisfatória Que para ti no dia a dia Não vai sentir nenhuma diferença A não ser que seja Uma pessoa perfeccionista E goste de telas Muito boas E de alta qualidade Então é isso Com a tela do Camon 16 Pro Quanto ao processador RAM O Camon 16 Pro Pode estar disponível Em duas versões Uma versão de 4 e 6 GB de RAM Essa aqui eu tenho Uma versão de 6 GB de RAM E ele tem O armazenamento mínimo De 128 GB Esse é o armazenamento Mínimo dele Então ele já vem Na versão de 128 GB Então é muito bom E ainda tem espaço Para a entrada de micro SD Então para expandir a memória dele A gente tem de conta Que ainda tem 128 GB De memória interna Desse smartphone E ele vem com Android 10 Já de fábrica Já vem com Android 10 Não sei se a Tecno Vai atualizar Duvido que vai atualizar Para Android 11 Mas ele já vem com Android 10 Então vai estar atualizado Vai ter recursos A mudo escuro Nesse smartphone E ele vem com o iOS Da versão 7.0 Que é a máscara Android Da Tecno E ele conta com o processador Helio G70 Portanto meus amigos Com esse processador Aqui vais poder correr Todo tipo de aplicativo Se for aparelhos sociais Vais correr Sem nenhum problema Jogos pesados Podes correr Mas talvez não vais usar Aquelas faixas todas Elevadas E tal No jogo Para poder usar Esse smartphone Mas eu espero Que a Tecno Já tenha um Camão 16 Premier Que eu espero testar Esse já virá Com um processador Muito, muito, muito Bem top E uma tela também Muito bem top Então vou esperar Para ver O Camão 16 Premier Então quanto ao processador E RAM do Camão 16 Pro É isso E agora vamos fazer Um capítulo Que todo mundo gosta Que são as câmeras O Tecno Camão 16 Pro Tem 6 câmeras 2 frontais Contém uma de 16 2 megapixels Para selfies E aqui na traseira Ele tem 4 câmeras Onde temos uma câmera Principal de 64 megapixels Uma câmera ultra grande Angular De 8 megapixels Uma câmera macro E uma câmera De efeito profundidade Aquele efeito box De 2 megapixels E tem aqui Seu flash LED E quanto a gravação De vídeo O Tecno Camão 16 Pro Pode gravar Até a 2K Tanto com a câmera frontal E traseira Então agora vou fazer Algum teste De câmera e gravação E vou mostrar Para vocês verem Como é que é a qualidade De câmera Do Camão 16 Pro E também vocês vão comentar O que acham Da qualidade de câmera Desse bichinho Que está aqui comigo E agora eu vou analisar As fotos tradas Pelo Camão 16 Pro Indo para a câmera principal A câmera principal Me decepcionou bastante A minha câmera principal É aquela que é melhor Tive as fotos melhores Mas essa foto É uma foto Que até parece que Aplicou-se um efeito Não tem qualidade Não tem nitidez Então eu não gostei Então eu não gostei Da câmera principal Do Camão 16 Pro Indo para a grande angular Ele abre muito o ângulo A cadeia está muito bem aplicada Mas é o mesmo problema Da câmera principal Ele também Não tem aquela qualidade Não tem aquela nitidez Então A Tecno aí Pecou muito Eu não sei se é um problema Do processador Ou é uma atualização Ou eles vão lançar Uma atualização Para corrigir isso Mas eles têm que ver É isso A câmera principal E a câmera Trenangular Me decepcionaram Não gostei das fotos E indo para a câmera frontal A câmera frontal Eu tinha que tirar Um as selfies Posso dizer que É meio que razoável As selfies são meio que razoáveis Mas também senti Um ar de embelezamento O meu tono de pele Não é esse Ele muda A tonalidade da pele Mas O meu blazer Ou minha camisola Permaneceu com aquela cor Boa Indo para o modo retrato Com a câmera frontal Ele perdeu-se muito Ele não fez Um recorte principal Um recorte preciso De mim Algumas partes Estão aí Meio que Meio desfocadas Então ele também Perdeu-se um pouco Com a câmera ultrata Mas até que ele tirou Um as selfies Meio que Vou dizer que Aceitáveis Então essa é a qualidade De câmera Do Camon 16 Pro Dites de gravação A 2K Do Camon 16 Pro Com a câmera traseira dele Então vocês vão dizer O que acham Da qualidade dele Aqui de primeira Dá para ver Que o HDR Está muito bem empregue Eu só não gosto Muito da qualidade dele Parece um pouco Artificial Não é tão natural Assim E ele puxa Muito por tons Quintes Então essa é a qualidade dele Então vocês também Deixem nos comentários Qual a sua opinião Vamos tentar testar O autofoco dele Para ver se é rápido Ou não Vou colocar a minha mão Aqui E aí leva um tempinho Leva um tempinho Para fazer o autofoco Coloca o braço Leva um tempinho Então agora vamos testar Um pouco a estabilização dele Vou aqui a correr Com a câmera Para vocês verem Como é que ele se comporta Em termos de estabilização Ou não Mas esses smartphones Essa faixa de preço Essa marca Não são tão bons Assim Em termos de estabilização Então deixem nos comentários Qual a sua opinião Em termos de estabilização Em termos de qualidade Qual a de áudio E também Que eu quero saber O que vocês acham Do Kman 16 Pro Para fazer o teste Da câmera frontal A 2K Com o Kman 16 Pro Quando deixem nos comentários O que vocês acham Da qualidade dele Eu acho que tem a qualidade dele É aquela qualidade Não é uma qualidade de tchau Mas ele também tem Aquele problema De embelezamento Veja a minha pele Está muito embelezada E meu tom de pele Também não está muito realístico Assim Mas quando deixem nos comentários Qual a sua opinião Em termos de qualidade De áudio De gravação Vamos tentar ver aqui Como é que ele Fica meu rosto Tenta fazer aparecer meu rosto Quando a camisola Aparece para um forro real Só a minha cara Não gostei muito Da tonalidade Da minha pele E tal Como é que está a minha pele Mas essa é a gravação Do Kman 16 Pro Conte aí nos comentários O que acham Da gravação De smartphone E quanto a bateria Desse bichinho Esse bichinho Tem uma bateria De 5.000 Ah Também tem uma tela Enorme 6.8 Pólicares Também tem uma bateria Enorme Com o smartphone Fica de um dia Longe da tomada Sem precisar carregar E até que neste ano Já graciou Com o carregamento Rápido Esse smartphone Suporta Um carregamento Rápido de 18W E já vem na caixa Com o carregamento Rápido de 10W É alguma coisa Mas já tem Os 18W Então pode encher O seu smartphone Com maior rapidez Então é uma coisa Muito bem vinda Espero que em outros Smartphones que até Foram lançar Pelo menos colocar 10W Eu até reclamei No Spark 5 No vídeo que eu fiz Já passaria no carro Que não tinha carregamento Rápido Vamos ver se o Spark 6 Desde que tem Carregamento de 10W Até pode ser 15W Que é mais do que merecido Já também 2021 E carregamento rápido De vida E esse smartphone Não deixa a desejar Com esse aspecto E vamos ver O Camon 6 Primer Também vai ser Um smartphone Um baita aparelho Vai ter que ficar Sempre ligado Que foi trazer Review dele Logo que foi lançado Aqui Moçambique Você vai saber Tudo sobre o Camon 6 Primer E quanto a parte De machucar o teu bolso O Camon 6 Pro Aqui em Moçambique Para quem viveu Pode adquirir Até 18.000 Médicas Para quem está no Brasil Dá para 1.300 reais Esse aqui O preço do Camon 6 Pro Então se você é interessado Eu comprei o smartphone Esse aqui O preço dele Então vocês vão dizer Será que o preço é alto Será que vale a pena esse preço Comenta aqui Eu quero saber Qual a tua opinião Quanto ao preço Será que ele vale tanto Esse preço 1.300 reais Para quem está no Brasil 18.000 Para quem está em Moçambique Então eu também vou responder Isso no veredito Então não pule Depois eu vou dar o veredito De smartphone E vou dizer Se é uma boa opção Para quem pensa Em comprar o smartphone Em 2021 Ou não Agora chegando O momento do veredito Final Onde eu vou dizer Se vale a pena Ou não Comprar o Camon 16 Pro Eu digo Vale a pena sim E não vale a pena Eu sempre digo Isso nos meus vídeos Porquê Porque a escolha Do smartphone Depende de vários fatores Também do dinheiro Que a pessoa tem O smartphone não está Um barato assim Que custa para eles 8.000 Médicas Ele está um barato assim E eu vou dizer Para aquelas pessoas Porquê que vale a pena Então Quais são os pontos Fortes desse smartphone Um smartphone Que vale a pena Para aquelas pessoas Gostando de um smartphone grande Principalmente de mulheres Não gosta de celulares pequenos Então Esse smartphone é bem grande Tem uma tela enorme De 6.8 polegadas Então Para aquelas mulheres Gostando de celular grande E quem destaque Tudo Com um smartphone grande Esse smartphone vale a pena Sim para eles E também porquê Um smartphone Conta com muito RAM Seja que é de RAM Tem um processador intermediário Então Se você é uma pessoa Que não puxa muito Eu não quero muito Usar o smartphone O smartphone dele Para ti Porque aí Pode já Usar jogos leves Já Redes sociais Digitales Smartphone Vai correr tudo isso Numa boa Sintomia Sem nenhum problema E ele também Conta com uma bateria Bem gigante De 5.000 Ah Então bem gigante Assim São 5.000 Ah Que pode ficar um dia Longe Da tomada Sem desagargar Seu smartphone E até que neste ano Agraciou o smartphone Com o cargamento rápido Então Na caixa Já vem com 10 Outros Então já pode Cargar Do smartphone De forma mais rápido Mas também Ele tem suporte A 18 Outros E o chapéu Eu vi no carro Doce Também Já que aí Ele tem suporte A 18 Outros Então pode Cargar Esse smartphone Com 18 Outros Então São esses pontos Que eu digo Por que vale a pena Comprar Smartphone Porque como eu disse Que é uma característica Que é uma característica Que me decepcionou muito Eles fizeram muito marketing Tem 4 câmeras Mas eu não gostei Tanto das câmeras Eu não sei se eu estou a exigir De imagem de imagem digital Mas a câmera De imagem de smartphone Não me convenceu Tanto assim Então Quanto é esquisito Porque quando eles compram Smartphone Existem 3 pilares básicos Que eu sempre digo Você tem que olhar Sempre para a câmera Processador E bateria E a câmera Que é um ponto Muito crucial Se você mostrou Que pode ter aquelas fotos Para o Instagram E tal Esse smartphone Não vai ser tão ideal Assim Então É aí Onde pode aumentar Um pouco De dinheiro E comprar Talvez um Samsung O M31 Que já faz fotos Um pouco melhores Faz gravação Já pode trocar Tanto com a frontada Traseira E aí Não vai sentir Tanto assim Porque o M31 Também tem 6 gigas De grande Uma bateria É enorme Superior A esse smartphone Então é uma opção Que sai em conta Em relação A com 16 Pro Nem com o smartphone Que é mau Mas eu Quanto a câmera Até que me decepcionou Vamos ver Se o Camus 16 Premier Que está para vir Eu estou para ser lançado Já lançaram Mas chegou aqui no país Se vai ser bom Porque prometem Quatro caras Câmeras E tal Vamos ver Se ser um bom Smartphone Ou não Então É isso Meus amigos Quando esse smartphone Quando o Camus 16 Pro Comenta aqui Para ti Se vale a pena Ou não Compre esse smartphone Será que tem características Que te chamaram Será que artísticas Que eu falei O review dele Te chamou Vale a pena Para ti Fazer essa compra Ou não Então essa que é a minha opinião Se é um público E tal Já não vou repetir Essas todas Mas essa que é a minha opinião Em relação A com 16 Pro Espero que tenham gostado De vídeos Que os vídeos Quer deixar o seu like E não esqueça de inscrever E se inscrever Seja no meu canal E se inscrever Seja no meu canal E se inscrever Para não perder Nada disso E antes de ir Tenha uma playlist Aqui com dicas Infalíveis Muito top Para as palavras Amazes no smartphone Clica aqui E veja se ter essa playlist Que tem dicas muito top E antes de me despedir Não esqueça de me seguir No meu Instagram Todas as atualizações São pro canal Estão lá no meu Instagram Liga aqui na descrição E o vídeo já fica por aqui E vamos nos ver No próximo vídeo Fui